Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, objetivo, mas que eu preciso ponderar algumas coisas com vocês. Esse vídeo é para você empresário ou você empregado, que depende de um empresário para poder estar empregado, que depende disso para poder sobreviver. Acho que também atinge os autônomos, que não necessariamente é empregado de alguém, mas precisa do comércio funcionando para sobreviver. Essa crise para mim, ela não está me atingindo como atinge a maioria das pessoas. Eu sou funcionária pública, servidora e meu dinheiro vai cair no final do mês. A gente tentou apresentar uma PEC para reduzir salário temporariamente dos deputados, mas não existe um acordo. A gente tentou, inclusive eu acho que devia reduzir não só da área legislativa, mas também do judiciário e do executivo. E aí o judiciário gritou de jeito nenhum, que não queriam diminuir o próprio salário. Então, primeiro deixar clara a minha frustração, porque eu estou me sentindo culpada de receber meu salário no final do mês e estar vendo o que está acontecendo no Brasil. Então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir de alguma forma. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que a abertura ou fechamento de comércio e outras coisas que estão fechadas pelos estados são de responsabilidade dos prefeitos e dos governadores. Alguns governadores, como o Marcos, por exemplo, de Rondônia, eu conversei com ele ontem, ele colocou todos os serviços essenciais abertos no estado e tudo que não era essencial ele delegou para os prefeitos decidirem. Foi uma decisão inteligente, porque cada região, cada cidade tem uma realidade diferente. O Dória está concentrando tudo nele e os prefeitos, eu já tive aqui o prefeito de Mirandópolis, um amigo meu, falando sobre tentar reabrir comércio, etc., porque ela não tinha caso de coronavírus e o Ministério Público foi para cima dele. Então o que eu estou fazendo aqui é, inclusive, perigoso por conta do Ministério Público. Primeiro, já está meio bravo comigo, porque eu queria reduzir o salário deles temporariamente. E segundo, porque eu estou falando sobre a possibilidade de nós enfrentarmos os governadores. Alguém tem que falar sobre isso, eu tenho imunidade para isso, então que venham em cima de mim se precisarem. Mas eu preciso saber qual é a opinião de vocês, porque quando a gente pondera, quando a gente pega o que está acontecendo, olha para um lado e vê, aqui pode ter X mortes, não dá para saber, por conta do coronavírus. Mas aqui também pode ter vidas perdidas, mortes também, por conta da desemprego, recessão, fome, miséria, suicídio, aumento da taxa de mortalidade na falta de segurança, porque vai ter gente matando por comida. Então uma série de coisas que podem acontecer aqui. Quando a gente pega essa situação e essa, eu, Carla Zambelli, por orientação de cientistas, olho para cá e falo, aqui a gente já tem teste para saber se a pessoa está com coronavírus ou não, e a gente já tem o tratamento. Então isso aqui já não está tão grave mais como estava na semana retrasada, 15 dias. Aqui, essa situação aqui já está ficando sob controle, só que essa situação aqui a gente não sabe. A gente não sabe a extensão disso, isso aqui pode ser muito maior. Eu acabei de ver um vídeo do presidente da TAM, dizendo que ainda que a crise acabe agora, em junho, maio, junho, ele vai demorar três anos para conseguir colocar as contas em ordem da empresa. Isso a gente está falando da TAM. A Latam aqui é uma empresa grande, que tem fluxo de caixa. E o pequeno empresário, que não tem como se manter, não tem como pagar o funcionário. O cabeleireiro, que tem 35 funcionários, não tem como pagar, porque não está atendendo o cliente. Essas pessoas estão ficando desesperadas e estão entrando em contato comigo, mas eu preciso saber de vocês, a opinião de vocês. Eu fiz uma enquete na minha página, no Twitter, 85% das pessoas responderam que preferem o isolamento só das pessoas do grupo de risco, porque essas são as problemáticas e que a gente precisa ter espaço em UTI, etc., porque podem ir para a UTI. A gente pode ter um problema grande. O próprio tratamento de hidroxicloroquina não é 100% garantido, porque em algumas pessoas podem não fazer efeito. Só que também, gente, ainda que nós tenhamos uma quantidade X de perdas de pessoas e cada vida importa, O ano passado morreram 627 mil pessoas de câncer e ninguém está falando, ninguém fala, ninguém para o Brasil para dizer assim, vamos concentrar a nossa força, a nossa garra para poder evitar essas 627 mil mortes e achar a cura do câncer, por exemplo. Porque nós temos aqui no Brasil a maior biodiversidade do mundo que poderíamos sim encontrar até cura de câncer dentro da nossa biodiversidade se a gente investisse em ciência, investisse nas pessoas. A questão é que a gente exporta nossos cientistas, a gente sempre exportou porque nunca foi vantagem ser inteligente no Brasil. Então eu preciso saber de você. Eu coloquei na descrição desse vídeo a minha página que você pode preencher um cadastro e mandar a sua opinião para mim. É carlasambelli.com.br, a minha equipe vai receber isso, vai destrinchar. Eu gostaria de saber os relatos de vocês por todo o Brasil. O que vocês esperam de uma deputada federal? Vocês esperam que a gente bata de frente com os governadores para abrir o comércio ou vocês estão com medo disso? Ou que isso seja delegado para os prefeitos para que cada prefeito possa decidir porque existe uma realidade diferente em cada lugar? Eu preciso saber isso de vocês. Eu queria saber se eu estou certa ou não. E a minha intuição diz que o isolamento tem que ser para pessoas de risco e que a gente tem que liberar logo o funcionamento de tudo. Mas eu preciso escutar isso de vocês. Por isso eu peço que vocês entrem nessa página, carlasambelli.com.br, escrevam a sua opinião lá. porque aí eu vou ter o qualitativo e o quantitativo disso para a gente tomar uma decisão e juntos a gente batalhar para que os prefeitos e governadores ouçam a nossa voz. E aí vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma aliada do lado de vocês, seja para o que for que vocês decidirem. Mas eu preciso de apoio também. Sozinha eu não consigo decidir isso. Eu sou representante de vocês. independente de ser São Paulo ou fora de São Paulo, eu gostaria muito de ajudar a representá-los nessa luta pela retomada da nossa economia. Ou, se vocês estiverem inseguros, se a perda com o coronavírus vocês acharem que é maior do que a perda que está do lado de cá da economia, me digam também. E aí eu vou ficar quieta. Mas eu preciso saber. Um grande beijo para vocês. Quim com Deus. E eu espero a resposta de vocês lá no site.